A verdade é que eu nunca estive com o Pablo Marçal, mas a imaginação é a mãe de toda a criatividade. Veja como é que ficou a minha entrevista com ele. Pablo, eu tenho um projeto aqui em São Caetano do Sul para bares e restaurantes, naturalmente após eu ser eleito, que é basicamente aquilo que você já comentou. Fale aí a sua ideia para bares e restaurantes de São Paulo. Bares e restaurantes. Cara, é o seguinte, o que a gente precisa nos bares, e a reivindicação que eles fizeram, eu já fui em um evento, é que em alguns lugares a prefeitura atrapalha deixar algumas mesas. Tem lugares em São Paulo que tem calçada, tem lugares que não tem. Então tem alguns lugares, aquele extensor, tira as vagas de carro e coloca o lugar de espera ali, tem lugares que a prefeitura acabou recolhendo, eu vou voltar com isso aí. E aí eles pediram isso para mim, expliquei que a gente vai fazer a parada do braço de ensino para qualificar, que é um problema na cidade. O que eles me pediram foi essas duas reivindicações da prefeitura. Essa parada de fiscalização que chega ferrando os caras, eles pediram para ser um negócio educativo e eu concordo. Você naturalmente está se referindo ao exagero na fiscalização, que chega multando aleatoriamente, não é isso? É muito ruim, cara, se chegar num empreendedor e ferrar ele, aí ele tem que pagar uma multa, isso vai descontar no emprego, isso é um prejuízo da sociedade. Então eu quero fazer isso e isso dá para fazer. Eu tenho o mesmo projeto para São Caetano do Sul, permitir o uso de calçadas e parte do meio fio, advertir e orientar antes de multar, treinar profissionalmente o pessoal de bares e restaurantes. O caminho traçamos, Xebará vai nos guiar.